Shalom povo de Deus, graças e paz. Aqui é o pastor Mazini. Eu queria falar sobre o projeto SACIAR e a plataforma de apoio financeiro chamado Apoia-se. O projeto SACIAR é um projeto social criado pelo nosso ministério, Ministério do Avivamento Profético. Reúne um grupo de pessoas, mais de 25 pessoas que se reúnem uma vez por mês, faz um cardápio, uma lista de arrecadação, arrecada alimentos. Numa sexta-feira à noite, durante o dia, faz esse jantar, coloca em 50 marmitex e colocamos em caixas de isopor. E em dois, três carros nós levamos a moradores de ruas, pessoas que moram debaixo da ponte, famílias que moram debaixo da ponte, pessoas que moram na rua, pessoas que estão abandonadas, desistidas, que vivem mendigando. Então, nós decidimos fazer esse trabalho, fazemos esse trabalho com amor, fazemos esse trabalho já tem mais de dois anos, já conseguimos entregar mais de mil marmitex. Em dezembro do ano passado, nós concluímos a marca de mil marmitex, chegamos à marca de mil marmitex entregue e não vamos parar, não paramos. Nós, além dos marmitex, nós também saímos com roupas, roupas, agasalhos, cobertores, sapatos, sandálias, chinelos, calças e nós doamos isso aos moradores de rua, principalmente na época do frio, uma época ruim, terrível, que eles pedem muito, eles precisam muito e por isso nós fazemos esse trabalho. É um trabalho social, é um trabalho voluntário que realizamos com amor, mas também nós precisamos de ajuda, ajuda financeira, porque nós precisamos nos deslocar em carros, nós precisamos também ampliar esse trabalho, adquirindo, além de receber, a gente recebe doações também, mas tem coisas que a gente precisa comprar, como às vezes naquela semana não tem o cobertor, não tem alguma coisa, e a gente precisava desse recurso, estaremos precisando desse recurso para poder adquirir, com esse investimento que você faz, através do Apoia-se, através dessa ajuda de financiamento coletivo, que você pode nos ajudar, nós podemos ir além, a intenção é comprar cestas básicas, abastecer os carros, ir em comunidades carentes, comunidades pobres, realmente pessoas carentes, que precisam de alimento, de roupa, de todo tipo de assistência, e a gente poder oferecer algo ali, uma cesta básica, alguma coisa, poder estar ajudando de alguma forma, e por isso que é importante a sua ajuda, a sua contribuição, seja desde R$ 1,00 até R$ 100,00, R$ 500,00, eu não sei, aquilo que Deus tocar no teu coração, você pode entrar por esse site que está aí embaixo, você vai ver aí na descrição, tem o site, onde o projeto social já está vinculado na plataforma Apoia-se, é um site sério, depois você pesquisa, tem muitos ali trabalhos, muitos projetos também, musicais, de vídeos, de várias outras coisas, e você pode estar nos ajudando através desta plataforma, uma ajuda mensal, que você pode estar contribuindo, e isso vai ser revertido, vai ser investido, nós vamos estar postando aqui vários investimentos que já fizemos, há um tempo atrás nós fizemos investimento em uma geladeira nova, que o projeto estava precisando, compramos uma geladeira nova através de uma rifa, fogão, nós recebemos a doação de um fogão semi-industrial, panelas com o dinheiro que entrou, de ofertas, de contribuições, nós compramos panelas, panelas grandes que nós estávamos precisando, utensílios domésticos, mas sempre nós estamos precisando renovar o equipamento da cozinha, os utensílios da cozinha, e isso demanda dinheiro, isso demanda recurso, e nós queremos contar com a tua contribuição, com a tua compreensão, com a tua ajuda, e por isso nós pedimos o teu apoio a este projeto sério, a este projeto que nós já temos realizado. Depois se você entra, eu vou deixar a descrição também do Face, tem a página do projeto social no Face, depois você clica lá, dá uma olhada, veja os trabalhos que a gente já realizou, veja, todo mês nós estamos realizando inúmeros trabalhos ali, tem registrado tudo isso, para você acompanhar, curtir a página lá, e acompanhar a gente nesse trabalho. Que Deus te abençoe, apoia, nos apoie, nos ajude a ajudar aqueles que precisam. Que Deus te abençoe. Shalom.